Olá pessoal, hoje deu início a terraplanagem da rua Estefania Nunes, aonde a mesma será pavimentada. E nesse momento, para que o Alto Matheus possa continuar avançando, não tem segredo. É muito importante ter representação política. E a representação, que eu peço o seu voto, é o deputado federal, o Efraim Filho, o deputado estadual, o Raul Nimentes, o nosso senador, o veneziano, e para o governo, o João Azevedo, que vai conduzir o avanço dentro do nosso bairro. Legenda Adriana Zanotto